O Kim, falando sobre limpeza do país e coisas que atrasam o país, qual é a possibilidade de se tornar realidade? Até porque a gente vê muito cajuru, vira e mexe eu comento aqui que o cajuru lá no Senado falou que vai fazer e tal, mas parece que vai e não vai e tal. Na sua visão, como brasileiro e como parlamentar, isso é possível mesmo? Impeachment de alguém no STF? O senador precisa criar coragem para fazer isso. Eu não vejo possibilidade disso hoje, infelizmente. E da Câmara, tem que ser do Senado. É o Senado, só o Senado tem o poder de fazer isso e infelizmente hoje a gente não tem um Senado corajoso o suficiente para peitar o Supremo Tribunal Federal e promover o impeachment de ministro supremo. Corajoso ou sem rabo preso? Para mim, quando eu falo coragem, eu estou falando do cara que para ter coragem você não pode ter compromisso com o erro, você não pode ter rabo preso, você não pode ter escândalo de corrupção que você possa ser feito de refém. Tanto que, aliás, às vezes vem o pessoal lá na Câmara, lá de juiz e promotor, fala, ó, tal, você está votando contra a gente aqui, mas lembra que você está na nossa mão lá, não sei o que. Eu falei, eu não tenho medo de nada, vocês podem ir lá ver o que vocês quiserem. No máximo que vocês vão achar é, sei lá, eu joguei bolinha de papel na cabeça do colega no ensino fundamental, mas enfim. Foi para a diretoria, né? Foi para a diretoria, aí no máximo isso aí que vocês vão achar. Mas não tem nada de, ah, vocês vão ficar na nossa mão, não sei o que. Então, infelizmente, eu não vejo a possibilidade de hoje isso acontecer. Quando você fala sobre impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, logo já vem a resposta, ah, não, mas isso aí é radical demais, onde já se viu, deu igual a ministro do Supremo Tribunal Federal, não sei o que, é antidemocrático e tal. Espera aí, gente, a gente já teve, desde 1988, dois impeachment de presidente da república. Como assim, a gente não teve nenhum de ministro do Supremo Tribunal Federal, que são 11 e que individualmente são menos poderosos e menos representativos que o presidente da república? Então, quer dizer que derrubar o presidente do poder executivo, tudo bem, não é radical, tá ok. Agora, derrubar o ministro do Supremo Tribunal Federal, aí já é demais, aí já é antidemocrático. Para você ver, hoje, a aura de imunidade que o ministro do Supremo tem, né? É um ser intocável, é praticamente um semideus ali. É um cara que tem uma conexão com o divino, que você não pode mexer com ele, que ele vai ficar lá a vida toda, que ele tem uma caneta super poderosa, e que você pode derrubar o presidente da república, mas não pode fazer o impeachment do ministro do Supremo. É, assim, realmente uma bizarrice. Você tem hoje, infelizmente, o Supremo que atropela o legislativo, que atropela o executivo, que não conhece os próprios limites e que, basicamente, quer legislar, quer governar o país e que não tem amarras que não respeitam seus limites institucionais. E a gente só vai solucionar isso quando a gente tiver um Senado corajoso para falar, olha, aqui é o limite do Supremo Tribunal Federal. Julgar, proteger a Constituição, qualquer coisa além disso é crime. É, inclusive, a gente, observando bem esse assunto, né? Você pega o STF, né? Poxa vida! Eu sempre falo aqui, é a história da ditadura da toga. Nós já tivemos vários tipos de ditadura no Brasil. Tivemos ditadura assim, ditadura assado, tal, tal, tal. Hoje nós temos a ditadura da toga, né? Nós temos a ditadura da toga. Nós vivemos um momento aí muito curioso, né? Onde o presidente manda demitir um comissionado e, de repente, o presidente do STF fala, não, não, não vai demitir, não. Volta o cara lá. É uma situação estranha isso, né? Eu vi essa semana passada uma briga aí, parece que... E aí a gente não entra no mérito do assunto, mas no ato da decisão. O Toffoli, né? Tem a questão lá dos salários dos professores nas universidades estaduais e nas universidades federais. Olha, o Toffoli mandou equiparar. Eu fiquei pensando, peraí, o Toffoli mandou equiparar. Eu li aquilo, juro para você, eu li várias vezes. Depois li a tarde de novo, eu fiquei assim, raciocinando. Falei, como é que eu vou fazer um juiz ou uma opinião sobre isso? Ficou estranho. O Toffoli mandou equiparar o salário das estaduais com as federais. Não é a questão se merece, se não merece. Eu não vou entrar no mérito do assunto, mas assim, o Toffoli mandou. E aí, Kim? Exatamente. Hoje é o juiz que quer, ao mesmo tempo de ser juiz, ser o goleiro, ser o atacante e o zagueiro, né? É o cara cabeceia, manda para a área, julga, dá o cartão vermelho para ele mesmo. Enfim, é um negócio bizarro que realmente o cara sai da estrapola ali o âmbito da decisão dele, né? A gente tem o Supremo Tribunal... Aliás, eu fiz uma analogia com o futebol agora, mas, gente, o Supremo já jogou título de brasileirão. O Supremo Tribunal Federal já jogou título de futebol também, né? Vai desde precatórios até furto de sabonete, até mensalão, até petrolão. Assim, é um negócio que não tem limite nenhum. Os caras disputaram o campeonato o ano inteiro e o STF falou, não, o campeão é esporte. Não, o negócio... Que diabo é isso, né? Você realmente não tem nenhuma corte constitucional no mundo inteiro que você tenha uma decisão, ou que você tenha essa amplitude de decisões que o Supremo Tribunal Federal toma. E isso sem falar que não é só o Supremo como colegiado. Ali, cada cabeça é uma sentença, né? Você tem uma decisão monocrática de um, aí vai o outro e derruba, aí vai o presidente e fala que não, que está errado, que não segue a jurisprudência, enfim. E, em alguns casos, misteriosamente, o sorteio cai no Gilmar Mendes. Não, é. Você tem esses sorteios misteriosos ali. É o PT da Mega Sena, né? Só sai em Brasília. Você tem esses sorteios misteriosos. Você tem jogado na Mega Sena lá? Joga lá que dá sorte. Ano passado ali, a assessoria do PT ganhou ali. Pois é? E aí, ali foi até bom, porque o PT ficou uma semana sem encher o saco, porque os deputados ficavam perdidos lá. Estava sem assessoria, todo mundo foi embora, ganhou na Mega Sena, xispou. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, a MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br. Já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.